Mas, Hagrid, deve ser um erro. Como o McGonagall aparecendo antes de nascer, pois esses terão uma lista própria. Se houver algum erro bruxo que esquecemos, lembrem-nos nos comentários. Número 10 – O Desaparecimento das Costeletas – Harry Potter e a Pedra Filosofal Professor Quirrell é um personagem fácil de ignorar, dada sua natureza bastante tímida. Aí aparece o Lorde das Trevas, que está literalmente saindo da parte de trás da sua cabeça. Então, talvez, ele tenha um motivo para ser reservado. De qualquer forma, fanáticos da série identificaram um erro na aparência de Quirrell. Enquanto as costeletas do ator Ian Hart são visíveis logo abaixo do seu turbante durante a maior parte de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o confronto final mostra Quirrell sem costeletas nenhuma. Na verdade, ele é completamente careca. Talvez Voldemort igualou tudo? Número 9 – O T é Silencioso – Franquia Harry Potter Voldemort é um nome que muitos bruxos têm medo de dizer. O tabu em torno de dizer o seu nome desempenha um grande papel na série. E Harry não foi criado para temê-lo. Ilustra sua bravura ao se recusar a usar o eufemismo Você Sabe Quem. No entanto, todos nos filmes, e a maioria das pessoas na vida real, estão dizendo o nome infame incorretamente. A palavra francesa para a morte é mort, que é de onde vem a segunda parte do nome de Volde. A autora do livro também reconheceu ser possivelmente a única que pronuncia dessa maneira. Número 8 – Harry troca de lugar – Harry Potter e a Pedra Filosofal A primeira noite de Harry em Hogwarts é memorável. Começa com ele sendo selecionado para Grifinória e devorando um banquete que aparece magicamente. No entanto, olhando de perto, a cena revela que Harry pode ter começado cedo em seu treinamento de aparatação, mesmo que seja impossível dentro de Hogwarts. Depois de ser qualificado, Harry se senta ao lado de Ron. No entanto, quando o banquete começa, ele está sentado entre Hermione e Percy. Embora seja certamente possível que ele tenha se levantado e andado até o outro lado da mesa enorme, isso parece um longo caminho a percorrer para se sentar longe do garoto de quem ele acabou de se tornar amigo. Número 7 – A Câmera no Clube de Duelos – Harry Potter e a Câmara Secreta O Clube de Duelos é realizado apenas uma vez, mas é um evento importante na história. Tanto por apresentar Harry ao seu feitiço favorito, mas também por expô-lo como um ofidioglota para o resto da escola. Mas o evento também é notável por ter um erro relativamente proeminente. Após o duelo de Harry e Draco Malfoy, um cinegrafista é visível na multidão durante uma das tomadas. Não, não é Colin Creevey, embora seja uma boa maneira de justificar o erro. Também é possível que Gilderoy Lockhart tenha sido seguido pelos paparazzi. Mas um simples erro por parte da equipe de filmagem parece mais provável. Número 6 – Memórias Defeituosas de Snape – Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Uma das maiores revelações da franquia é a amizade entre o professor Snape e a mãe de Harry, Lily, e os sentimentos platônicos de Snape. O filme final se aprofunda nisso após a morte de Snape, fazendo Harry ver as memórias de seu professor postumamente. No entanto, esses flashbacks contêm alguns erros de continuidade. Por exemplo, Snape tem a memória de Lily confortando Harry antes da sua morte, mas ele não deveria estar por perto pra vê-la, já que ele só a encontrou depois que era tarde demais. Mesmo que você dê um crédito pros cineastas e afirme que foi por contexto, não há desculpa para a mudança repentina nas roupas de Lily. Antes da sua morte, ela está vestindo um suéter vermelho. Mas depois disso, quando Snape embala o seu corpo, ela está vestindo uma blusa azul. Voldemort odiava tanto assim as cores de Grifinória? Número 5 – Expelharmos Como isso funciona? Franquia Harry Potter O feitiço de assinatura de Harry é sem dúvida o feitiço desarmador, com o famoso encantamento de Expelharmos. Expelharmos! Ele fez exatamente o que é chamado, desarmar o oponente. No entanto, raramente parece parar só nisso. Embora o feitiço deva apenas enviar a varinha do oponente voando pra fora da sua mão, e às vezes pra do bruxo, é frequentemente mostrado os oponentes sendo arremessados. Há alguma procedência pra isso nos livros, com poder suficiente pra derrubar as pessoas. Expelharmos! No entanto, ocorre com muito mais frequência nos filmes. Mesmo dentro da mesma cena, o feitiço é inconsistente. Come on, come on, Peter! Come on, come on, play! Expelharmos! Suspeitamos que eles substituíram outros feitiços por ele. Expelharmos! E a gente entende. Expelharmos é bem divertido de dizer. Número 4. Harry nunca conserta sua varinha. Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Durante o primeiro filme de Relíquias na Morte, a varinha de Harry é quebrada durante uma briga com Voldemort. Também é aparentemente jogada fora por um ladrão. Qual o seu nome? Dudley. Vernon Dudley. Veja! Isso se alinha perfeitamente com o que acontece nos livros. No final do oitavo filme, Harry decide quebrar a varinha das varinhas que ele ganhou. Mas os livros o veem usando o poderoso instrumento pra consertar a sua própria varinha. A verdade é que o destino da sua varinha nos filmes nunca é esclarecido. Ele precisava de uma nova? Ou ele encontrou alguma outra maneira milagrosa de restaurar a sua velha varinha? Provavelmente nunca saberemos. Número 3. Os Olhos de Harry. Franquia Harry Potter. Você pareceu muito parecido com seu pai. Apenas os seus olhos. Você tem os olhos da minha mãe. Ao longo da história de Harry Potter, ouvimos repetidas vezes que, embora Harry se pareça muito com seu pai, James, ele tem os olhos da sua mãe. Apesar de não serem verdes como no livro, esse não é um erro que os fãs notaram. Na verdade, é o fato de que os olhos de Harry não se parecem em nada com os da sua mãe. Enquanto algumas das atrizes que interpretam Lily Potter têm olhos semelhantes aos de Daniel Radcliffe, a atriz mais jovem tem olhos castanhos, o que está muito longe dos azuis de Radcliffe. Tá certo, a cor dos olhos às vezes pode mudar com a idade, mas o fato de que a semelhança é um ponto importante na trama, poderiam pelo menos ter usado uma lente de contato, né? Número 2 Dumbledore pergunta calmamente Harry Potter e o Cálice de Fogo No quarto livro, o nome de Harry é atirado do Cálice de Fogo, indicando que ele deve participar do torneio tribruxo. Após a descoberta, Dumbledore, frio como um pepino, pergunta a Harry se ele colocou o seu nome nele, aceita que a resposta é não e então segue em frente. O filme tomou uma abordagem diferente. O questionamento selvagem e acusatório de Dumbledore a Harry tem sido frequentemente considerado incrivelmente fora do personagem e um exemplo hilário dos filmes que se desviam do material original. Apesar de ser um momento relativamente menor, essa alteração do livro para o filme explodiu em um dos maiores memes de Harry Potter. O Potter é um garoto, não um pedaço de carne. Eu concordo. Antes de chegarmos ao número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Os microfones escondidos Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Apesar dos esforços para escondê-los, vários podem ser vistos sob as roupas dos atores. A mudança de toalhas, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Enquanto se seca após a segunda tarefa, a toalha de Harry é passada entre ele e Hermione. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. Deixe um comentário para dizer o que você achou desse vídeo. Um dos erros mais recorrentes da série envolve a poção polissuco. Ao beber essa mistura, pode-se assumir a aparência e a voz de qualquer pessoa cujo cabelo é usado como parte da sua criação. Pelo menos, é assim que deve funcionar. Nos filmes, a poção parece mudar apenas a aparência do bebedor e não a sua voz. A única exceção ocorre quando Barty Crouch Jr. personifica Alastor Olho Tonto Moody. Nesse caso, a sua identidade deve ser uma surpresa. Então, aparentemente, essa poção funciona de acordo com quem a trama precisa. E aí? Você concorda com as nossas escolhas? Confira outros vídeos recentes do Watch Mode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes.